Fala aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Machado e hoje eu quero falar pra vocês sobre o Order Bump. Vou falar o que ele é, por que você deveria usar e como configurar ele aqui dentro do Cortex. Ele serve tanto pra quem usa o nosso checkout, como pra quem usa a plataforma completa. Então roda a vinheta e bora lá! Eu tô aqui dentro da minha dashboard do Cortex, mas antes de mostrar exatamente como configurar, eu quero mostrar pra vocês o que é. Então vamos clicar aqui em ver loja. Depois vamos adicionar a bola ao carrinho. Adicionando ao carrinho já vamos direto finalizar a compra aqui, sem perder muito tempo. E chegando no checkout, a gente tem aqui a estrutura normal de checkout. E aqui no final a gente tem essa oferta adicional aqui. Isso aqui é o Order Bump. O que é o Order Bump? Order Bump, numa tradução livre, significa aumentar o pedido. O intuito do Order Bump é você conseguir aumentar o valor, o ticket médio do seu pedido. Então digamos assim, o cliente comprou uma bola, ele chega no checkout, ele vê outra oferta de outra bola ou de algum produto similar, por exemplo, uma chuteira ou qualquer coisa. A ideia do Order Bump é você criar ofertas que façam sentido com o que o cliente adicionou no carrinho. E para isso, a gente tem uma série de regrinhas que você pode colocar para fazer Order Bump personalizada para cada produto da sua loja. Então vamos lá. O cliente tem aqui uma oferta imperdível, o preço da bola, outra oferta imperdível aqui. Esse texto em cima e esse texto abaixo é personalizável. A gente coloca assim porque essa nossa loja de testes vai ficar mais simples mesmo. Mas na loja de vocês dá para colocar um pouquinho mais complexo. Então, tem a bola big e a bola small. Mudou para small, já muda para essa aqui, a big, essa aqui. Então, com um clique, um cliquezinho, já adiciona no pedido e o cliente já consegue comprar. Esse é o Order Bump, por isso que ele é muito importante. Então, com um clique, ele consegue aceitar uma oferta que ele não teria aceitado originalmente e isso faz com que o valor do pedido aumente. Tenha um Order Bump. E vamos lá, como é que a gente consegue configurar isso aqui no Cortex? A gente clica em Apps, depois aqui, o quinto app, o Order Bump. No Order Bump, a gente vai chegar na tela com todos os Order Bumps já criados. Ou se você não tiver nenhum, vai estar em branco, né? No caso, a gente aqui tem dois ativos e um inativo. Eu vou criar um do zero para vocês verem como é que funciona. A gente vai clicar no botão de criar. O título dele vai ser teste do YouTube. Vamos criar. Agora vamos em editar. Aqui, a gente vai escolher a regra para fazer com que o Order Bump apareça. Então, em adicionar a regra, tem três opções. A gente tem sempre disponível, que vai aparecer em todos os produtos. Tem total no carrinho, que é baseado no valor do pedido. E tem itens no carrinho, que só aparece quando tem específicos itens, produtos no carrinho da pessoa. Eu vou colocar baseado em total no carrinho. Eu quero que meu Order Bump apareça em pedidos maiores que R$100, por exemplo. Então, eu clico aqui em salvar regras. Foram salvos. E aí, produtos. Qual produto que eu quero que seja oferecido? Eu quero que seja oferecido a bola. Então, cliquei na bola. Aqui, você pode configurar um desconto. Eu não quero colocar nenhum desconto, então vou deixar em 0%. Cliquei em salvar. E agora, a gente vai para a parte final. O design do Order Bump. Isso aqui é bem simplesinho, tá? Como eu falei antes, a gente consegue configurar o texto aqui em cima e aqui embaixo também. Em cima, eu vou colocar... Em cima, eu vou colocar aproveite o desconto especial. Bem simples. Embaixo, eu vou colocar que essa é uma oferta por tempo limitado. E não está disponível em nenhum outro lugar do site. É bom você trabalhar na cópia aqui, baseada no produto que é, mas de vez em quando é bom colocar essas coisas assim, porque dá uma urgência no cliente, então ele sente que ele não vai conseguir essa oferta em nenhum outro lugar e ele acaba ficando um pouquinho mais propenso a aceitar. Se eu quisesse mudar as cores, eu venho aqui em alterar cores e aqui dá para mudar tudo. Aqui é o plano de fundo dessa parte de cima. A descrição aqui. Checkbox é essa caixinha aqui. Eu quero colocar assim, por exemplo. Salvar as cores. E aí, a checkbox vai mudar a cor aqui depois quando eu chegar lá no meu checkout. A cor do texto do cabeçalho e a cor do texto do corpo. Eu vou mudar o plano de fundo, eu quero colocar um verdinho, assim. Uma cor tipo essa, só para mostrar que é diferente. E agora está tudo salvo. Se a gente for voltar aqui para apps, vamos ver que nosso order bump está criado. O teste do YouTube, eu vou mostrar para vocês que manteve as alterações, tá? Então, vindo aqui, está tudo salvo. A gente só volta aqui e vamos ativar essa oferta. Então, vamos ver se funcionou na prática? Para isso, eu vou desativar as outras duas. Por que eu estou desativando? Porque se você tiver dois order bumps que tenham regras que sejam iguais, Eles vão aparecer os dois no seu checkout. No caso, eu quero deixar só um, porque eu não acho, eu particularmente não acho que fica legal Você ter mais de um order bump por checkout. Então, vamos lá. Aqui está salvo, já está ativo. Eu vou esconder o seleitor de quantidade para no checkout a pessoa não poder colocar mais bolas. Por exemplo, se é um produto que você está oferecendo um desconto muito bom E o cliente pode abusar comprando, tipo, comprando, digamos, 3, 4, 5 unidades dele com desconto E que seria ruim para você. Então, coloca aqui, esconder seleitor de quantidade. Aí, vamos lá na minha loja novamente. E agora, eu tenho que fazer um pedido de mais de R$100,00 para aparecer aquele order bump que eu configurei ali. Então, eu vou adicionar 10 bolas ao meu carrinho. Vou remover essa aqui do order bump anterior. Temos um pedido de R$125,00. Então, clicando em finalizar compra e descendo até o fim do checkout, você vai ver que está aqui o meu order bump exclusivo. Aqui, eu percebi que eu cometi um pequeno errinho, tá? Para vocês não cometer o mesmo erro que eu, não se esqueçam. Tem que salvar o texto e depois salvar as cores. Eu salvei apenas as cores e eu perdi o texto que estava aqui. Aí, dando o F5 aqui no nosso checkout. Agora sim, está o texto que eu coloquei e o texto que eu coloquei aqui e eu salvei. Então, um erro que é comum. É tão comum que eu também cometi, tá? A gente também erra. A gente tem que salvar o texto e depois salvar as cores. Toma cuidado para não editar o texto, passar para as cores e esquecer de salvar aqui que nem eu fiz, tá? Então, cada aspecto da página, cada aspecto do order bump tem que ser salvo individualmente. Primeiro, salva regras. Depois, salva produtos. Texto e, por fim, cores. Aí sim, você pode sair e ativar a oferta. Ficou bem claro? Bom, pessoal. Então, é assim que configura e é isso que é o order bump. O order bump é um excelente jeito de você aumentar seu ticket médio e eu acredito que todo mundo deveria estar usando. Então, por exemplo, um jeito muito bom de usar o order bump, que a gente vê algumas lojas fazendo, é criar um produto chamado garantia estendida. No caso... Ou garantia vitalícia. No caso, você vai lá, cria um produto aqui dentro do Cartex chamado garantia estendida e oferece ele como order bump em todos os produtos da sua loja. Então, digamos, coloca lá o valor de 20 reais. Provavelmente, essa pessoa que vai aceitar não vai acionar a garantia. Então, você acabou de ganhar 20 reais de graça nesse pedido. E se alguém acionar, os outros order bumps anteriores já cobrem esse prejuízo, entre aspas, que você vai ter em trocar o pedido para o cliente ou devolver o dinheiro ou seja lá o que for. Mas, de maneira geral, colocar uma garantia assim é um jeito bem fácil de fazer dinheiro. E aí você tem que ver o que combina na sua loja, o que combina no seu produto. Então, o importante é não colocar um produto com custo muito alto. Por que eu falo isso? Porque a pessoa está aqui no checkout, ela está preenchendo, ela está comprando ainda. Ela não garantiu a compra. Diferente do upsell, que só aparece depois que o pedido é finalizado, o order bump está aqui no checkout em si. Então, digamos, o cliente vê aqui, a bola dele custa 12 reais e aí você vai lá e coloca uma oferta de 90 e tantos reais. Ele não vai querer passar um pedido de 10 reais para 100 e tantos. Então, pega um pouco mais leve aqui e coloca ofertas que sejam parecidas e que tenham um preço relativamente parecido com o do produto original ou de preferência abaixo. E eu garanto para vocês que o faturamento de vocês vai aumentar a pelo menos 10% usando o order bump. Pelo menos 10%. É uma ferramenta muito boa, já está aqui com a gente desde o início do Cortex, mas a gente gravou um tutorial dedicado só agora. Mas é uma ferramenta que a gente tem há muito tempo e a gente sabe que dá resultado. É realmente muito bom de verdade. Então, por esse vídeo é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, dê um joinha aqui no vídeo. Se inscreva no canal. E também ativa o nosso sininho para receber notificação de todos os vídeos que a gente colocar aqui no Cortex. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu!